Oi, Poppy! Tudo bem? Eu vou jogar Mestre Mandol, que é o jogo aqui do Roblox! Deixa seu like, 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 Poppy! É? Seja, então, abriu o vídeo! E ele é o joguinho aqui que tá na moda nesse período que tem bastante gente jogando E eu decidi trazer aqui pra vocês! E ele é um joguinho muito legal, cheio de desafios Então, ó, próxima rodada eu já vou participar, só não vai valer, né? Porque, casinha de mim, só vou jogar duas partidas dessa rodada São várias rodadas e tem cinco desafios cada uma No caso, cinco... Quer dizer, uma partida com cinco rodadas Isso aí! Aê! O que é isso? Eita, congele seus clones? Não entendi Entendi, gente Ah, é pra ir no gelo! Eita! Aquela ali... Tem mais? Ah, eu venci já! Direção ao gelo Ganhei! É! Gente, não entendi, né? Beleza Combine os dois do... A partir de quando? Tá Ai, socorro! Ai, não gosto assim, não Socorro! Gente, o que eu faço? Aqui Aqui Não, menina! Não! A orelha consegui! O olho! Ai, já começou! Puxa! Gente, eu não fiquei nem... O que é isso? Rodada final, mas não vale Só joguei três Ah, sanduíche mais alto Ah Ah, eu tô pegando menos Ai Gente, o que é isso? Travou Ih, já era Ah, eu não tenho coordenação motora Pra clicar assim, rápido Ixi Ai Eu fiquei... Mas eu só joguei duas partidas Então não valeu essa aqui Porque eu só joguei duas partidas Agora sim que eu vou jogar de verdade todas Abre um baú Vamos ver Vamos É Emote Qual? Ih Uh O que é isso? Beleza Bora lá que já vai começar Ai, que legal Eu aqui Aê, vai começar Isso Encontra as caudas Ah Aqui Tem que encostar? Tem que encostar Aqui 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 Vamos lá, ele fica relando em todos Aê Olha lá Todo mundo ficou imprimendo Aqui, olha Eba Que isso? Ai, o braço Tá bom Parkour eu até que sou boa Tem uma sorte de parkour Que eu fui testar Ai, eu fiquei imprimendo Parkour eu sou boa Pega uns negocinhos Ai, agora é os dois Socorro Gente, a menina também Ai Pronto Só porque eu fui empurrada Daquela veia Senão eu também teria ficado em primeiro Mas tá bom Isso Fiz nas minhas carinhas sorridentes Tô pisando Tô pisando Ah, não começou Ah, começou Ha 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 Essa é o seu ganho Essa é o seu ganho primeiro Sai 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 Aê Tô boa Tô boa Estoure minhas espinhas Poxa Poxa Eita Tem que clicar Tem que clicar Tem que clicar Tem que clicar Eu deixei fácil pra menina Essa ganhou Como assim Eu fiquei segundo Vem Tá bom Perde as cabeças Ah Não gosto Acerta Pá 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 É Que eu não gostei Eu fui bem Ah Fiquei primeiro Boa Boa Uh Que legal Agora vai ser Rua de lava Nunca joguei Espedidor de cabeça Tá Salto da lua Ah Se eu atravesse as ruas Eu sou boa Ah Bolinha de gude Eu sorri Mas bom Eu vou conseguir Cinco Quatro Três Dois Um Vai começar Ah Eu sou boa nessa Ah Eu gosto Eu gosto Eu gosto Bora Bora Ah Não 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 Pera Pera Sem desespero Desespero não é bom Ah Segundo Tá bom Ih Esse menino foi rápido É que ele não morreu daquela vez Segundo Não pode ficar nervoso Olha lá Não fique nervoso pra nada Sempre mantenha calma Ah Tem que pular em cima né Esse aqui Eu Não gosto muito não Tem que ficar pulando em cima Volta aqui Aí Não Menino roubou Aquela ali é Terceiro Ah É pra desviar Não pode encostar Nesses mocinhos aqui embaixo Uh 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 Isso aqui é tranquilinho Eu gosto Ui Uh Gostei Gente era pra pisar Mas não era pra não pisar Ai Eita Que isso Socorro Tá pra encostar no rosto Aê Nossa O que aconteceu Não tem de nada Fui atropelada Mas foi né Olha lá Terceiro Nossa Eu tô ficando bastante Terceiro Acho que eu vou terminar Vou ficar em terceiro Rodada final Pera que nessa eu tenho que arrasar Ah Bolinha de gude Hum Odeio Pega 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 Ai eu deixo uma pra trás Não pode Eu não gosto dessa Porque ela é escura Segundo Acho Acho que essa eu vou ficar em terceiro Acertei Mas tá bom Fiquei no pódio Ui Bora lá Que vai começar a próxima rodada Vai começar Cinco Quatro Três Dois Um Brrr Vai começar Faz com você Ah Observe Tá Queijo Sushi Queijo Aqui É queijo Sushi E peixe É Acertei É só você ter uma técnica Tá Esse aqui Tomatinho Sushi E banana Nossa Dá pra ver super onde a pessoa tá Pelo efeito Aê Tô boa nessa Observe Queijo Pizza Tá tudo seguido Ai Pizza Primeira Nossa Dá pra ver super onde se mostrar Né Pelo efeito Então é ruim É ruim isso Aê Ixi Ele foi entorta Como assim Como assim ele ganha Sushi Por que que foi um homem Será que ele chegou mais rápido nos blocos Bom era pra ter Não sei os clones Aqui 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 Cadê 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 Essa vai ficar gigantinha Aqui tem dois Aê Uh Ganhei Aê A lá Ai Pum Pum Ah não começou Aê Começou Pum 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 Note 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 Eu sou boa Cheguei Ah não Esse moço não chegou Ai esse menino tá ganhando todas Tô tão em segundo Rodada final Copia seus movimentos Ai não Memória Parece que Não me engano Ai Pera Tá De ponto cabeça Assustada Ponto cabeça Assustado Quase que não foi Aê Não Ponto cabeça Feliz Ponto cabeça Puxi Aê Consegui Aê Primeiro Todo mundo ficou em primeiro Mas eu não entendi uma Note Errado Segundo Esse menino Realmente Por três pontos Mas eu fui super bem Adorei Se vocês quiserem mais jogos diferentes Coloquem nos comentários Ideias pra eu jogar E não se esqueçam de se inscrever no canal Mas Mas ainda Eu vou se inscrever E tchau Pra vocês Eu vocês Mua Tchau Até o próximo vídeo Mua